A dança sempre teve os seus pés em Joinville. Movimento, ritmo, emoção. Em um passo pra lá e outro pra cá, já se passaram 40 anos que o nosso festival encanta com talentos de todos os lugares. Um motivo de orgulho para a nossa cidade. E para todos que fazem a arte da dança acontecer. Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Joinville. Legenda Adriana Zanotto